Então, olha só, esse é o último número da revista Arautos. Nem saiu ainda, né? Não, mas como a gente trabalha na revista, a gente ganha antes. Os primeiros exemplares chegam pra gente. Porque o pessoal fica aí trabalhando, revisando texto, fazendo... Até desenho, né? A Juliana faz os desenhos aí. É, a Juliana faz desenhos. Fica com as tintas dela, tinta guache, tinta aquarela e tudo mais. Mas é que tem uma coisa que até hoje eu tenho acompanhado aí, essas coisas que as pessoas ficam filmando. Tá bem aqui, ó, nessa página. Tem segredo, que ainda não foi revelado. Como assim? Segredo, só elas não estão vendo? Só elas não associam nada aqui em Sede Sapiense. Com os padres? Sim. Os padres dos Arautos. É, tem mais foto por aqui, olha só. Na verdade, nem mesmo a maioria desses padres sabem que eles estão envolvidos num grande segredo. Na verdade, é uma rede organizada, uma trama. Todos eles estão metidos numa trama. E a gente em concreto sabe que embora com Sede Sapiense há muitos anos, a gente acompanhou desde a fundação dessa rede. É uma coisa, um sistema muito discreto, sabe? Aqui, ó, todos. Onde tem padre, tem gente envolvida nessa rede. Exatamente. Nossa, agora eu fiquei interessada, irmã. Acho que vai ficar todo mundo curioso. Como assim? Uma rede? Não, por isso... E secreta também? É, isso que eu tô falando. Nem os próprios padres, a maioria deles nem sabe, entendeu? Que essa rede existe, que funciona aqui em Sede Sapiense. Porque as pessoas que comandam tudo, são muito discretas. Pra senhora terem uma noção, a principal, assim... A pessoa mais ativa, a cabeça, é uma senhora de mais de 80 anos. Sério? Sério. O problema é aquela sala lá, entendeu? Ah, essa porta. É a porta, entendeu? O problema é que elas ficam lá dentro. Você tinha que conseguir... Então, tinha que ser uma hora que elas não... Tinha que ser uma hora que elas não tivessem, né? Porque até parece que elas vão deixar a gente mostrar isso nos Araltos Sem Segredos. Uma coisa impossível. Olha lá, irmã. Amã, aproveita, aproveita. Elas tão saindo. Fala abaixo, elas tão saindo. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Não, ela tem que sair, desaparecer assim da vista. Gente. Aí a gente vai realmente em segredo. Porque vai ser o único jeito de a gente mostrar tudo que tem lá dentro. Espera mais um pouco. Ah, eu tô passando outra ali. Espera ela passar também. Pronto. Agora. Agora dá pra gente. Vamos, 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 vamos. Deixa. Acho que não tem mais ninguém por aí, né? É melhor a gente sair logo. A senhora viu que a gente estava bem de trás de uma moita. Porque aqui em Sede Sapiense a gente aprendeu aquele ditado. Não sei se vocês conhecem. Que dizem muito lá em Minas. Que segredo de três já é comício. Então a gente faz as coisas bem discretamente aqui. Aproveitar que eu não tenho ninguém à vista. Vamos rápido. Vamos. Nossa, acho que elas saíram rápido porque estavam em pleno trabalho aqui pela vista, né? Foi ver que elas foram resolver alguma coisa. Acho que é. O que é que tem aqui? Bem-vindos. Bem-vindos. A sede da rede organizada aqui em Sede Sapiense. A rede de confecção dos paramentos sacerdotais. Querem ver a lista de todos os envolvidos? Vamos pegar umas pistas aqui. Olha só. Pera aí. Aqui, irmã. Olha só. Está cheio de etiquetinha com o nome de todo mundo que faz parte da rede. Olha lá. Várias casas. Basílica do Tabor, Capela Nossa Senhora de Fátima, Luma e Mares. Padre, padre, padre. Luma e Profeta. Luma e Profeta. E vários padres ali, olha. Padre Carlos Magno. Mais padre aqui em cima. Muitos claros escritos ali na etiquetinha. As pedrinhas que elas bordam. Nossa, tem um fichário aqui embaixo. Tem um fichário. Olha, deixa igual, senão elas vão perceber que a gente... Tem um fichário. Sédios do Brasil. Bolsa e Velho. Estola. Estoque. Capelinhas. Guatemala. Padre Guerra. É a etiqueta de todo mundo que está aí dentro. Guatemala. Nossa, tem tudo. Nossa, eu acho que elas têm uma lista mais completa. Vamos procurar aqui. Ali tem papel, olha só. Ali tem papel. Deve estar por ali. Acho que nem aqui não, viu? Elas são muito organizadas. O que está numa gaveta, está na... Aqui, olha. Que lindo. Aqui. Dalmáticas. Estoque. Dalmáticas das ordenações. Tamanhos. Proclama de ordenação presbiteral. Ordenação. Dalmática. Alva. Singulo. Stola. Stola. Amicto. Sobrepeliz. Para quem não sabe, isso aqui é tudo o nome das roupas que os sacerdotes usam, né? É bom para ter uma aula aí de catequese aprofundada. A gente vai deixar aí na curiosidade. Quem não sabe vai ter que procurar saber o que é corporal, sanguíneo, manustergio, bolsa de teca, capa. A gente também pode mostrar aqui em outro vídeo. Dezembro de 2017. Tem os tamanhos certos que devem ter. As dalmáticas. Que tem gente que é mais alta, tem gente que é menor. As feitas. Foi para o Uruguai. Foi para a Espanha, Recife, Argentina, Joinville. Elas sabem onde está cada um. E o pior de tudo, agora que eu estou percebendo, me dando conta, né? Uma rede internacional. O negócio é super bem organizado. Ah, a gente tinha mencionado, né? Aquela senhora importantíssima com mais de 80 anos de idade. Pois é, a senhora costureira. Ela faz as casulas. Desde quando começou esse trabalho. Ela tem 83 anos de idade. E fabrica casulas. Acho mais do que qualquer fábrica de roupa, de tecido. Olha ali. Ali em cima da mesa tem outras coisas interessantes. Acho abordado de alguma coisa, né? Vai virar uma... Não sei. Bolsa? Bolsa? Não sei. Pala? Vai virar pala. Aqui, olha. Um saco. Eu acho que isso aqui acabou de chegar. Está dentro de pacote ainda, né? Elas certamente vão pôr nome para mandar para os lugares. Singulos. Esse é para a quaresma, né? Que está chegando. Está chegando a quaresma. Deve ser. Esse aqui é o síngulo que o sacerdote usa na cintura. Mais um outro paramento. Para celebrar a missa. Nossa, mais paramentos aqui. Olha lá. Olha só um pouco os livros que tem aqui. Os livros. Artes e artesanias de la Semana Santa Andaluza. Onde elas se inspiram. Olha lá. História ilustrada do vestuário. História também das roupas do ocidente. Imagens em paramentos bordados do século... O que estou fazendo, cara? Ai, desculpa, irmã. Desculpa, irmã Belen. Geraltos sem segredos. Sem segredos. Esse aqui é o irmão Belen. Vem pegar o nosso segredo. É o irmão nosso segredo. Nossa, e elas pegaram o nosso segredo. O irmão Belen está mostrando um pouquinho. Só um pouquinho. A gente mostrou um pouquinho ali as etiquetas, com os nomes dos padres. E a gente falou um pouquinho da dona Lourdes também, a costureira. O que a senhora faz aqui? Quando é que a senhora começou a trabalhar com as casulas, tudo isso? Com as casulas? Quando começaram os sacerdotes. Ou seja, em 2005. Em 2005? Em 2005. Já começou a trabalhar com as casulas. Nossa. E as senhores fazem para os sacerdotes arausas do mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Os da Cavalaria de Maria também são os padres que não são arausas, que querem usar, não é verdade? Os paramentos. Eles levam na missão, né? Não tem como atendê-los. É muito difícil. Mas sempre tem um para eles, né? Os que querem... Sim, tem. Tem uma missão para eles também. Sempre tem três ou quatro casulas a mais para os padres. Para a missão da Cavalaria. Principalmente com encerramento, é com escapulário, que eles colocam sempre o papo para... Ah, escapulário. Como é o seu escapulário? Esse é um brocado. O brocado é um tecido que é estampado, mas com fio dourado. Todos que são dourados são brocados? Brocados, sim. Com fio dourado, fio prata, fio metálico. É uma coisa muito bonita, realmente. Assim, se usa normalmente na Europa. Estados Unidos, esse é muito comum. Aqui é menos. Aí tem todo o trabalho dessas pedrinhas. Quem que pega as pedrinhas? Então, a gente... Como é uma coisa demorada, a gente pede para uma pessoa fazer. São duas que fazem e depois aplicam. Mas a gente tem que fazer a procura do material. Isso que é muito demorado e delicado. E montar todas as pedras. A combinação toda. A combinação toda. A gente já manda as cores. Tudo certinho tem que fazer com que cor vai ser a pedra. que cor vai ser o aro. O que vai levar. Aqui, esse aro aqui da custódia. Ele varia. Varia. Varia, várias cores. Tem várias cores. Tem essa azul aí. A gente fica para um próximo capítulo. Porque esse é muito demorado. A senhora não se autoriza? Voltar aqui outro dia? Tem que ser mais básico. Hoje a gente veio assim, em segredo. Porque as pessoas invadiram, né? Porque me deixou. Tem que ser programado. A gente dá as costas e aí encontra uma invasão aqui. Sem segredos. Irmã, é sem segredo agora. Os araldos totalmente sem segredos. Essa história aí não é muito favorável assim, não. Vem no seu alipag. Mas, Isabel, a senhora teria mais alguma coisa para contar aqui para os araldos sem segredos? Acho que por hoje está muito bom, não? Ah, sim, exatamente. Aquelas já prometeram. Já ficou prometido para todo mundo que vai ter uma próxima visita. Por exemplo, o que é isso aqui? Já ficaram muito intrigados. Nós vamos mostrar no próximo vídeo. Não é um paramento? Não. Não? O que é isso, então? Só no próximo vídeo? Além dos padres, a gente tem a honra maior é de vestir Nossa Senhora. É muito melhor ainda que vestir os padres. Então, fica para um próximo vídeo. Próximo vídeo. Está bem? Agora as senhoras vão nos deixar em sossego. Então, voltamos um outro dia, irmã, para ver a roupa de Nossa Senhora, como vai ser feita. Salve Maria. E os paramentos. Salve Maria. Salve Maria. Tchau.